Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um excelente dia, uma excelente terça-feira. Vamos para o nosso debate acerca do futebol e vou trazer a informação, a notícia, para que a gente possa emitir o nosso ponto de vista. Está aí na tela, portal.sebaia.com, a pontaria do Bahia pode fazer Anderson mudar peças no ataque, sem gols de atacante nos últimos dois jogos e com críticas por chances perdidas, Rodalega e Reforços podem ganhar chance contra o Náutico. Que beleza, meus amigos. Pontaria do Bahia está ruim de fato, né? Não é nesses dois últimos jogos, não. Já vem aí de hoje que nós estamos falando em alguns jogos que o Bahia empatou, perdeu, né? Nesta Série B, que faltou uma finalização certeira, né? É a tal da efetividade. Em jogos difíceis, você cria poucas oportunidades, mas essas poucas oportunidades não são transformadas em gol. E detalhe, viu? Não é qualquer oportunidade, não. É na cara do gol mesmo. É com grandes chances de fazer gol, o Bahia vem perdendo. Independente se é com o Anderson, com o Guto. Detalhe, não há uma única resposta para isso, não é verdade? Dificilmente você encontra no futebol uma única resposta para determinados fatores. Mas, eu vou trazer um pouquinho para o passado, porque de fato, a saída do Gilberto, a queda do Bahia para a Série B, e aí não deu para segurar diversos jogadores, inclusive o Gilberto, que é goleador, ídolo do clube. A saída do Gilberto fragilizou o ataque do Bahia, sem dúvidas. Só que o Esquadrão de Aço, em 2021, traz o Roda Liga para ser justamente a sombra de Gilberto que nós tanto cobravamos, né? O Gilberto precisa de um sombra. Gilberto precisa de um jogador porque se levar o terceiro cartão, machucar, não tem ninguém para substituir. E o Roda Liga chegou. E o Roda Liga, de fato, é um jogador extremamente técnico, de qualidade. E aí, junta-se a saída do Gilberto e a má fase que o Roda Liga atravessa após a sua contusão. O Roda Liga começou a temporada 2022 com contrato até o meio do ano, mas aí começou a fazer muitos gols o Roda Liga, fazendo com que o torcedor dissesse, pô, Gilberto saiu, é ídolo, mas o Roda Liga está fazendo uma substituição adequada. Quando ele se machuca no jogo contra o Cruzeiro, meus amigos, o Roda Liga não volta mais o mesmo. Ritmo de jogo, talvez um preparo físico mais adequado para ele retornar. O Roda Liga começou com muita dificuldade e acabou perdendo espaço. Fez um bom jogo contra o Brusque, é bom citar, neste período que ele retorna de contusão, ele fez um bom jogo contra o Brusque. Depois, ele não apresenta um bom futebol, futebol este que ele tem. É inegável que o Roda Liga é jogador de bola de qualidade, inegável. Não está passando por um bom momento. No momento que a gente precisa, na realidade, infelizmente, o nosso maior artilheiro não está no momento adequado. Está em má fase. Contra o Cruzeiro, ele botou a bola na trave, e talvez seja até a questão do título, até o subtítulo. O Roda Liga e reforços podem ganhar chance contra o Náutico. E citar o Roda Liga, tem que citar, é sempre bom mesmo. Contra o Cruzeiro, ele botou a bola na trave, criou alguns espaços para os outros jogadores do Bahia. Fez o seu jogo. Agora, será que o Roda Liga tem que ser titulado o Bahia agora? Nós temos o Copete, que estreou muito bem contra o Cruzeiro. Eu, sinceramente, acho que o Enderson tem que colocar o Copete iniciando a partida, começando o jogo contra o Náutico. Jogou muito bem contra o Cruzeiro, estreou bem contra o Cruzeiro. Provocou, inclusive, a expulsão do Eduardo Broch, o zagueiro. Uma pena que, depois de um minuto, o Cruzeiro fez 1x0. Deu resultados finais da partida. Mas, se não é a falta do Eduardo Broch, o Copete ia ficar na cara do gol. Fez uma belíssima jogada. Jogada, inclusive, tem certa dificuldade. Ele dá uma chaleira e bota a bola na frente. Então, na minha opinião, o Copete tem que iniciar o jogo. Beleza? E aí você pode colocar nos comentários o que você acha se o Copete deve continuar, deve entrar na partida contra o Náutico já no início. Na minha opinião, sim, pelo bom jogo que ele fez. E o momento também que o Bahia está atravessando de falta de gols dos seus atacantes. Agora, daí colocar o Roda Liga e o Copete, aí eu fico mais um pezinho atrás. Mas eu prefiro o Davó ainda na equipe, por mais que o Davó tenha perdido oportunidades. Mas ele vem fazendo um trabalho de construção. Ele vem imprimindo velocidade, tem força física. Ele é um jogador que, jogando um pouquinho do lado esquerdo, próximo do Copete, não colocar o Davó aberto do lado esquerdo, é o Davó ali, mais ou menos, um pouquinho ali no corredor, entre o centro e a linha de lateral. Ali naquele corredor, ele imprime velocidade. E é um jogador interessante para mim naquela posição ali. E o Copete centralizado como centroavante. Eu acho que vale a pena testar. O Davó permanecendo e o Copete sendo o homem gol. E o Roda Liga, evidente, dando continuidade, entrando no segundo tempo, para recuperar a boa fase dele. Até porque, na minha opinião, o Roda Liga é melhor que todos eles. Se fala na questão do Igor Torres, e aí o Igor Torres já é o outro lado, é o lado direito, o Davó é lado esquerdo. O Anderson pode propor um 3-4-3, por exemplo, tirar um lateral, colocar o Igor Torres. Já que ele tem três zagueiros e dois laterais, ele pode colocar dois zagueiros e um lateral, tanto faz esquerdo ou direito. E aí ele pode colocar, no caso de tirar o Matheus Bahia, ele pode botar o Davó avançado, ou pode colocar, tirando o André, e colocar o Igor Torres. São experimentações e treinos, eu acho que tem que treinar para fazer isso, para a gente tentar modificar um pouco o ataque do Bahia, que falta atacar em bloco, falta mais presença na área. Então, o elemento perder gols, a finalização de cara que nós estamos comentando, isso aí foi criado. A bola chegou no Davó, por exemplo, contra o Cruzeiro, ele foi ansioso demais, porque se ele mata a bola, bota no chão, provavelmente gol. Outras situações, o do Raí também na frente do gol, criou-se situações para chegar até ali, mas são poucas. O Bahia precisa de mais chances criadas, atacar mais em bloco, pressionar mais adversário. Tomara que a gente possa observar isso contra o Náutico, e o ataque do esquadrão volte a fazer gols. Dei minha opinião aqui, meus amigos. Para mim, o Davó permaneceria, e o Copete sendo o novo titular como centroavante. Não podemos esquecer, e aí não podemos esquecer do Hugo Rodalega. A realidade é essa. Na minha opinião, é o melhor atacante que nós temos. Passa por um momento ruim, mas vai recuperar. E aí, quando ele recuperar, é titular absoluto do esquadrão de aço. Para que a gente tenha a noção da recuperação do Rodalega, é dar minutagem para ele. Segundo tempo, entra faltando 20 minutos, 30 minutos, muda logo, tenta colocar o Rodalega no ritmo de jogo, para que ele, aos poucos, volte àquela velha forma que a gente já conhece. Beleza? Então, meus amigos, muito obrigado. Jogadoria Arrebenta no like. Deixe seu like aí. Não é moral? Não é moral para mim? Deixe seu like aí, se inscreve no canal também, e compartilhe o link para geral toda. Meus amigos, forte abraço a todos vocês. Mais excelente terça-feira. Até mais. Tchau.